Continua sendo procurado o criminoso que matou um homem com golpes de arma branca na zona rural de Carlos Chagas. Segundo a polícia, os dois homens beberam e comeram por aproximadamente 4 horas antes do crime. Ué, foi o Antônio, então provavelmente trata-se de amigos, né? Se é que eu posso dizer isso. L. Comércio, trata-se de um crime que teve, que pode se suspeitar aqui, um planejamento ou uma ação antecipada. Evidentemente que a gente não pode afirmar isso. Mas veja bem, os dois envolvidos, a vítima e o suspeito, ficaram por 4 horas em um estabelecimento comercial, um bar na comunidade de Vila Levi, na zona rural de Carlos Chagas. Eles começaram a beber por volta de 6 da tarde, por volta de 10 da noite, também conhecida como 22 horas. O suspeito saiu do local e deixou a vítima. Duas horas depois, ou seja, por volta de meia-noite, o suspeito retornou ao local e ao se aproximar da vítima, chegou e pronunciou a seguinte frase. Abrir aspas, você nunca mais vai ameaçar a família do outro ou dos outros, fechar aspas. E isso depois que ele já tinha atacado a vítima com um instrumento pérforo cortante, ou pode ser uma faca, um facão, um canivete, algum objeto que produziu as lesões que levaram a vítima à morte. Em seguida, após matar o José Souza dos Santos, de 44 anos, o suspeito saiu do local e não foi encontrado. Por que ele não foi encontrado, Enromedes? Em parte porque esse crime aconteceu por volta de meia-noite em um bar da Vila Levi, na zona rural de Carlos Chagas, e a polícia só foi comunicada por volta de 1h20 da manhã, ou seja, 1h20min posterior ao fato. Então, quando chegou ao local, já encontrou o corpo, acionou a perícia para fazer essa verificação. Mesmo assim, através de levantamentos, a polícia chegou até a casa de parentes do suspeito, que informaram que ele havia fugido numa motocicleta, chegou até o imóvel da família, pegou a família e fugiu. Fugiu. Então, Nicomedes, vamos colocar o curioso para cantar, diz que demonstra o 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. É, o 181, Fantoni, a gente sempre chama o 181 aqui, né, para que a pessoa pelo menos seja localizada para falar sobre o crime, né. Vai que tem uma motivação que possa ser justificada perante a justiça, eu não sei. A justiça que vai definir, né.